A CIDADE NO BRASIL Ele demorou para chamar. Então, por que deixou a sua vida na Terra? Embarcamos na Avalon com um destino. 120 anos de hibernação nos acordariam em um novo século, em um novo planeta. Mas um ano atrás, tudo mudou. Oi! Tem alguém aqui? Oi. Você sabia o que está acontecendo? Mas ninguém me acordou. Acho que deu algum problema nas cápsulas de hibernação. Acordamos cedo demais. 90 anos mais cedo. Não pode ser. Temos que voltar a dormir. Não dá. Não é. Nós te amamos. Tem alguma coisa errada. É coisa séria. O que vamos fazer? Confia em mim. A nave está perdida. Tenho que fazer isso. Não! Se você morreu, porra! Tenho que te contar uma coisa. Tem um motivo para acordarmos antes. Não tem tempo para acordarmos. Abertura